28 anos depois, quando a história me chegou, eu falei que quero gravar, é minha, é minha, é minha, eu vou. Mas Geraldo, e eu fui advertido pelo meu diretor, pra você chegar até o Pico do Marins, mais do que um corpo, uma adaptação física, né? Um corpo físico bom, você tem que... você vai encontrar grandes desafios. E eu concordei. Esse, Marco Aurélio. Marco Aurélio, na tela, pra mim. Marco Aurélio Simon. Ele tinha 15 anos de idade, quando desapareceu no dia 8 de junho, ano de 1985. 8 de junho de 1985, ele saiu com amigos durante uma expedição no Pico do Marins, cidade de Piquete, no estado de São Paulo. E durante essa expedição, o garoto misteriosamente desapareceu. 300 homens trabalharam no caso. Nunca nenhuma emissora de televisão foi ao local. O caso, Marins, a partir de agora. A família chegou, até suspeitar. Comentou-se isso, que seres extraterrestres, ETs, teriam pego Marco Aurélio, porque ele desapareceu na mata. Nunca nem seu corpo, vivo ou morto, nada. Trezentos homens, durante um mês, entraram na mata. O escoteiro, o maior caso de desaparecimento do Brasil, investigado por mim agora, aqui, na tela da Record. Uma das mais intrigantes histórias desse país. Eu viajei e estou em Minas Gerais, a 250 quilômetros da cidade de São Paulo. Piquete. Aquela região que você está vendo, aquelas montanhas, elas guardam um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. Um mistério que dura, pelo menos, 28 anos. 28 anos. Para a família, a resposta está lá. Serra da Mantiqueira. Um dos casos mais misteriosos que dividiu as autoridades da década de 80 do Brasil. Um garoto, desaparecido, misteriosamente, atrás daquelas montanhas. Foi executado, morto, vítima de um escoteiro pedófilo, abduzido por extraterrestres, ou desaparecido, perdeu a memória e nunca mais foi visto. A partir de agora, Operação Marins. A história que o Brasil conta. De um garoto que, se estiver vivo hoje, tem 45 anos de idade. A história de Marco Aurélio, o menino escoteiro, morto, desaparecido, já há 28 anos. E é exatamente aqui, nessa cidade de Piquete, que começa a nossa história. A história de um escoteiro mirim, de um garoto que teve problemas, inclusive para nascer. Ele e seu irmão gêmeo vieram para cá, com um grupo de escoteiros, para subirem uma serra. A Serra do Marins, como é conhecida aqui. Esse grupo de escoteiros saiu da cidade de São Paulo. O pai parece que estava pressentindo alguma coisa. Último abraço do filho. O silêncio do filho. Do pai que parecia saber que alguma coisa boa não ia acontecer. Marco Aurélio, juntamente com seu irmão gêmeo, tiveram um nascimento muito difícil. Muito difícil. Olha só a foto dos dois, ainda muito pequenos, ainda comemorando o aniversário. Os dois irmãos. Os pais disseram que foi realmente uma gravidez muito difícil. Uma gravidez complicada. Aqui os dois irmãos, gêmeos, comemorando o aniversário. A vinda dos dois irmãos, o nascimento dos dois irmãos. Foi um nascimento muito difícil. Nasceram antes do tempo. Ficaram na incubadora pelo menos três meses. Nasceram com uma debilidade, uma saúde muito precária. Qual pai, qual mãe que não deseja ter filhos gêmeos? É aqui na cidade de Piquete que o maior mistério de todos os tempos de grupos de escoteiros do Brasil e desaparecimento aconteceu e foi registrado. A história, a partir de agora, aqui no Balanço Geral e investigada por quem acompanhou dos últimos anos. 28 anos de um mistério, vivo, morto, como que um jovem escoteiro, um garoto muito esperto, desapareceu numa mata. A história do colega que teria sofrido um acidente, que não pôde caminhar, Marco Aurélio, como sempre prestativo, resolveu ir na frente. A história que envolve o maior mistério dos últimos tempos no Brasil. Operação Marins. Essa história, na época, mobilizou todos. A cidade de Piquete, aqui na época, parou. Parou. Em busca do escoteiro desaparecer. O menino tão querido pelos pais. Aliás, quando o Marco Aurélio veio aqui pra Piquete, porque uma excursão dos escoteiros iria acontecer pra subir a Serra do Marins. Uma serra muito conhecida aqui. O irmão ia até junto, só não foi porque tinha uma cirurgia e não pôde. Até o pai iria participar. E aí, o próprio menino, olha, os meus amigos, os grupos de escoteiros vão até Piquete pra subir a Serra. Parece que a família estava pressentindo alguma coisa. Trouxeram o garoto, na cidade de São Paulo, aqui para Piquete. Só veio ele, em companhia de outros amigos, para uma excursão, um desbravamento, numa serra que fica logo atrás e que nós vamos acompanhar e levar as pessoas envolvidas na maior busca de desaparecimento de um garoto do Brasil. Quando chegaram até aqui, o grupo de escoteiros, aqui em Piquete, se deslocou até a Serra. Todos foram lá. Teve um pré-acampamento, onde começaram a se preparar para subir uma serra. Uma serra até hoje muito perigosa, pouco desbravada, mata fechada. Mas é muito comum os escoteiros fazerem isso. Na década de 80, esses escoteiros, esse grupo de escoteiros, já tinha esse costume de desbravar matas, reunião com escoteiros em matas, até para aprender a questão do voluntariado que os escoteiros praticam tanto. Vem comigo, Chico. Mas, no meio de tudo isso, aconteceu uma tragédia. Como pode um garoto desaparecer de uma forma como essa, que vocês daqui a pouco vão entender? Marco Aurélio estava no grupo dessas crianças e desses amigos escoteiros que foram, saíram daqui de Piquete, e foram em direção à Serra do Marins. É uma serra fechada. Daqui a pouco eu vou estar lá. Vejam o que aconteceu. A caminho, na subida da serra, o guia, na época que inclusive foi investigado pela polícia, começaram a subir essa montanha, começaram a subir essa serra fechada, quando um de seus colegas, quando um de seus colegas, teria se acidentado, machucado o joelho. Subindo a serra, Marco Aurélio, mais um grupo de escoteiros, seus guias, todos aqui. Um dos colegas, tinha o relato na época, teria machucado o joelho e não pôde continuar a sua caminhada. Marco Aurélio sempre foi muito prestativo. Esse garoto sempre foi muito prestativo. Um garoto muito calmo, um garoto muito querido. Aliás, aqui está o próprio boletim. Nós, professores do Marco Aurélio, declaramos que ele sempre demonstrou ser um aluno exemplar. Em todos os sentidos, quer como pessoa humana, quer como aluno propriamente dito, respeitado pelos colegas de classe, pelo seu valor cultural, sempre querendo saber mais e de liderança, era o monitor da classe. Declaramos ainda que nunca notamos desejo de fuga ou qualquer vontade expressa. Dá uma olhada. Isso aqui é uma declaração. Declaração da escola. Escola estadual. Professor Aprígio Gonzaga. Isso aqui demonstra que esse garoto não tinha intenção de fuga. Era um menino muito calmo, um garoto muito querido. Muito querido. Como que desaparece de uma mata? Dessa história que vocês vão acompanhando comigo pouco a pouco. Todos os escoteiros da mata, juntamente com o Juan, que era, na época, o guia, o patrulheiro, o chefe. O amigo que teria machucado o joelho, sofreu uma queda e não puderam continuar a caminhada. Marco Aurélio teria dito, olha, vamos ajudá-lo. Eles não conseguiram continuar o trajeto. Pararam esse trajeto. Pararam esse trajeto e tinham que voltar para pedir ajuda médica. Porque o colega estava com o joelho quebrado, falou, olha, a gente vai ter que voltar. A serra aqui, ela é muito alta. Muito alta. Não dá para continuar. Temos que voltar para pedir ajuda. Marco Aurélio, ele próprio, teria falado, olha, eu vou na frente. Eu vou na frente e peço ajuda. Mas como assim? Não, eu conheço. Eu conheço aqui a mata. Eu conheço a mata aqui. Eu desço primeiro e peço ajuda para vocês, para o socorro vir rapidamente. Foi dado até um giz para o Marco Aurélio. Falou, olha, vai anotando então na mata. Vai anotando na mata. Para o local onde você vai passando. E ele foi fazendo isso em pedras. Pedras como essa aqui que você está vendo. Pegou um giz e anotava. Inclusive, uma das últimas marcas foi o número 240. A marca número 240. 4-0, que indicava que o Marco Aurélio, que indicava que o Marco Aurélio tinha passado por lá. Ele foi na frente para pedir socorro e o grupo logo atrás com o colega machucado. Marco Aurélio nunca mais foi visto. Mais um fato intrigante acabou acontecendo. E que foi até a investigação policial. Marco Aurélio foi na frente e desapareceu. O grupo logo atrás, que estava já com o amigo machucado, continuou a caminhada. Continuou a caminhada. Continuou. Chegando até o local, viram lá o sinal do Marco Aurélio, que ele deixou o número 240. Só que resolveram, porque não tinha uma pedra no meio do caminho. E o rapaz, que estava machucado, não podia passar por aquele caminho. Resolveram desviar. Falou, nós vamos encontrar o Marco Aurélio logo à frente. Chegaram no local do acampamento. Chegando no local do acampamento, o Marco Aurélio não estava. E uma coisa que ainda levantou suspeitas. No acampamento, onde eles dormiam, na barraca. A barraca estava remexida. É isso? A barraca estava remexida. Nada foi levado. Não teve furto, mas chegaram lá, pera um pouquinho, ó. A barraca aqui no Marco Aurélio está remexida. E o garoto nunca mais foi visto. Nunca mais. As autoridades daquele piquete foram avisadas do desaparecimento de um adolescente escoteiro de 15 anos, sumido na mata. Rapidamente, o grupo de escoteiros, que coordenava toda essa viagem, esse passeio trágico, mobilizou autoridades, civis, militares aqui de piquete. Começava a busca incessante. A cidade parou. Parou. Teve até um posto de gasolina, que foi montado aqui, que serviu para a família. A família logo veio. A mãe perguntando, onde está meu filho? Pai, onde está meu filho? A notícia logo chegou na cidade de São Paulo. Marco Aurélio teria se perdido na mata? Teria se machucado? Rapidamente, cartazes como esse daqui. Inclusive, esse cartaz é o Xerox, mas do cartaz original. Loucura, seu Marco Aurélio. O escoteiro desapareceu. Junho do ano de 1985. A excursão no Pico do Marins, estado de São Paulo de Minas. E o garoto que desapareceu, indo buscar ajuda para o amigo machucado. Vocês observam, até pela feição do Marco Aurélio, que era uma criança muito ativa. Um jovem muito esperto. Não era uma criança boba. Ativo na escola, era ele que participava. Era ele que coordenava. Como que pode um garoto que falou, não, eu vou na frente, pedir ajuda e chamo alguém, porque o nosso amigo está com o joelho machucado, não, ele se protificou. Eu vou na frente. A cidade de Piquete, das Minas Gerais, guarda até hoje o maior mistério de todos os tempos, 28 anos depois, 28 anos depois, esse garoto nunca mais foi visto. Esse garoto nunca mais foi encontrado. Uma força-tarefa, cães farejadores e helicópteros foram usados para a procura do jovem. Veja. E um fato inusitado marca toda essa história. Horas depois do desaparecimento, horas depois, e o que nós vamos falar agora aqui é muito forte, e o próprio pai disse também, relato, a um autor de um livro, este é o livro, que conta a história do desaparecimento deste garoto. Rodrigo Nunes. O repórter que foi a campo para investigar e contar a história do escoteiro desaparecido. Nesse livro, Operação Marins, que está logo ali, nós vamos na mata daqui a pouco. O relato é surpreendente que horas depois do desaparecimento do garoto, que se separou do grupo de escoteiros, repito, porque ele viu o amigo machucado. E ele se protificou e falou, eu vou na frente, peço socorro. E não foi mais encontrado, não chegou até o acampamento, não voltou. Seu corpo até hoje é um mistério. Horas depois do desaparecimento, perto da mata, um grupo de amigos. Isso está no relato, inclusive, do inquérito policial na época. Esse caso, ele foi encerrado no dia 5 de abril do ano de 1990. Foi encerrado, arquivado. Será que a polícia procurou o direito? Caso de pedofilia ou de uma abdução, de uma abdução extraterrestre. Exatamente, porque horas depois, um, dois dias depois do desaparecimento do garoto, grupos de amigos, juntamente com esse instrutor, eles teriam ouvido um barulho na mata e luzes azuis. Exatamente, luzes azuis teriam piscado de dentro da mata com um apito. Disseram que ouviram a voz de Marco Aurélio e logo apontaram, com uma mata como aquela, uma montanha como aquela. Olha, luzes na mata, luzes. Luzes azuis piscando. Foram até esse local. Usaram os próprios apitos para chamar Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio. Nenhuma resposta. Essas luzes foram vistas. O próprio pai, no relato desse livro, que eu recomendo, ele não descarta a possibilidade. Chegou até a se pensar que o garoto teria sido abduzido e levado por ETs. Um número como esse que vocês estão vendo. 2-4-0. Foi a última pista viva do garoto. Está vendo aí? 2-4-0. O Marco Aurélio escreveu isso aí, porque o instrutor falou, vai na frente então e vai marcando com o giz onde você passa. E o último, a pedra, estava lá 2-4-0. Então o garoto passou, ele fez esse trajeto. Só que ou pegaram ele antes de chegar no acampamento, ou depois do acampamento, esse menino foi pego. Sequestrado e morto. Só se sabe que 28 anos depois, Marco Aurélio nunca foi encontrado e nem seu corpo. A polícia abriu inquérito, Juan foi um dos principais suspeitos. Poderia ter praticado abuso sexual e ter matado o garoto. Ele sempre negou. Nada foi comprovado. Hoje ele vive em um outro estado aqui no Brasil. Não mais nas Minas Gerais. Não fala mais a respeito do assunto. Para os pais, a dúvida. Último sinal. Rodrigo Nunes. O autor do livro que começou a investigar o caso. Rodrigo, por que você resolveu começar a investigar o caso Marco Aurélio? Eu trabalhava como guia para os marins. E fazia faculdade de jornalismo na época. Levando muitos turistas para lá, eu sempre era questionado pelos turistas, Geraldo. Inclusive, sobre a lenda do escoteiro Marco Aurélio. Algumas pessoas atribuíam o caso à lenda. Esse garoto existiu mesmo? Esse garoto ocorreu esse fato? Como eu não tinha respostas para essas indagações, eu resolvi, cursando a faculdade de jornalismo, que esse seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Foi onde, então, eu comecei a investigar a história e a procurar os detalhes e as minúcias dessa história, buscando respostas depois de 20 anos. Porque quando eu pedi o desarquivamento do processo, como você bem disse, o processo foi arquivado em 1990, eu pedi o desarquivamento no ano de 2005, 15 anos depois. Portanto, 15 anos de arquivamento, eu pedi, fiz contato com a família, que foi muito solícita, colocou o material à disposição, entrevistei mais de 60 pessoas durante 3, 4 anos de investigação e rodei também o Brasil atrás de pessoas envolvidas nessa história, que, inclusive, os garotos que estavam com o Marco Aurélio são vivos, as personagens desta história são vivas, estão aí até hoje, né? E um fato, uma das maiores. Se não a maior operação nos últimos 28 anos no Brasil, a procura de um garoto. Que nunca mais foi encontrado. Que nunca mais. Nenhum vestígio dele morto, nenhum sinal dele vivo. A família o procura, a família tem esperanças... Até hoje. Até hoje. A família tem esperanças de encontrar... Vem comigo, vamos andando aqui. Existem três situações. Estamos em piquete para contar uma das mais intrigantes e misteriosas histórias desse país. O caso do escoteiro Marco Aurélio. Esse menino que hoje, se estiver vivo, 43 ou 45? 43. 43 anos. Se Marco Aurélio estiver vivo e com a força da Record e do Balanço Geral de São Paulo, nós vamos encontrar... Um dos casos que mobilizou, inclusive, a imprensa nacional. Atrás de mim, Chico, por favor. Daqui a pouco nós vamos para lá. Lá atrás, a Serra do Marins. Sim, a Serra da Mantiqueira, onde está o Pico dos Marins, que, inclusive, é a montanha mais alta do estado de São Paulo. A altitude? 2,422 metros de altitude. Não era muito alta para crianças daquela idade subirem, não? Como guia, eu posso responder isso. Eu levo turistas para lá de diversas faixas etárias. E não vejo dificuldade, Geraldo, porque não tem lá ângulo de 90 graus para ter que se usar cordas e equipamentos de rapel para subir. Então, não há inclinação de 90 graus para que a gente suba e necessite de equipamento. Eu trabalhei com várias faixas etárias lá, crianças, jovens, idosos, que sobem o Marins até hoje. E não vejo dificuldade. Portanto, na época, Marco Aurélio tinha 15 anos de idade, junto com seus colegas, que também tinham a mesma idade, acompanhados do chefe Juan Bernabéu, que tinha 36 anos de idade. E que passou a ser um dos suspeitos do crime. O principal suspeito da história, cuja responsabilidade caiu nas costas dele, por conta dele ser o responsável pelo grupo. Quais são os pontos? Quais são os pontos, Rodrigo? Que divergem. Quer dizer, o grupo de escoteiros saiu, daqui a pouco nós vamos lá. O grupo de escoteiros saiu rumo à Serra do Marins. Começaram a subir. Um deles teria se acidentado, machucado o joelho. Marco Aurélio, Marco Aurélio, na hora, Flória, eu ajudo, eu vou chamar o médico. Sim, Marco Aurélio se prontificou. E o Juan alega, na entrevista que eu fiz com o Juan, o Juan alega que autorizou o Marco Aurélio a descer na frente do grupo, porque dentro dos companheiros, o Marco Aurélio seria o mais experiente dentro do escotismo. Aliás, as fotos de Marco Aurélio. Vejo o semblante do menino esperto. O escoteiro número um da turma. Balança. Um garoto muito esperto. Muito esperto. Ele, embora alguns problemas de saúde, como você bem relatou no início... Nasceu muito frágil. Muito frágil. Estrabismo. Estrabismo acentuado no olho esquerdo, né? Mas um garoto que venceu suas limitações. Um garoto que, ao passar do tempo, ele foi vencendo as suas limitações. Um garoto inteligente na escola. Eu procurei saber como era o convívio do Marco Aurélio familiarmente, como é que era a estrutura da família religiosamente, economicamente. Um garoto que participava do movimento do escotismo. Um garoto que participava de movimentos de igreja. Então, não havia, até então, motivos, sequer, inclusive, não, para se apresentar um motivo para a fuga. Por exemplo, como foi projetado. Marco Aurélio teria motivos para fugir de casa? Marco Aurélio teria alguma razão para... não querer a família e... Exatamente, para não querer a família, para tão bem arquitetar, com 15 anos de idade, uma fuga tão bem planejada. Isso no ano de 1985. Em 1985. Lembrando, gente, uma criança tão ligada à família, que amava os pais querer desaparecer no ano de 1985. E é para lá que nós vamos agora. e que eu convido para você mergulhar nessa história de mistério na Operação Marins. O escoteiro está vivo. Teria sido morto e seu corpo enterrado. O pai chegou a cogitar, inclusive, que o filho poderia ter sido levado por seres de outro planeta. Nós já estamos agora a caminho do Pico do Marins, que é uma das regiões mais altas aqui do Brasil. O que você vê? Realmente, isso é Minas Gerais, né? É onde você... É onde você para. Para aqui, por favor, para mim, Paulinha. Só para vocês terem uma ideia, desce para mim, Chico. Se vocês acham que aqui, dá uma olhada, é alto. Vocês não viram nada. Dá uma olhada. Nós estamos a caminho lá do Pico do Marins. E o nosso guia, que é inclusive o nosso escritor, que está aqui do meu lado. Olha, o que nós estamos vendo aqui? Vem cá comigo. Isso aqui não é nada, perto do que nós vamos ver, né? Não, não é nada. Absolutamente nada. Isso aqui dá para se ter uma noção, Geraldo, de que o Vale do Paraíba é uma depressão tectônica. Ou seja, são cidades dentro de buracos. Onde há vales, onde há o encontro das montanhas, houve a formação das cidades. Mas isso, perto do que nós vamos chegar, perto do que nós vamos ver, não é nada. E olha, aqui é alto, hein? Você vê essa região montanhosa. Mas isso aqui, que o meu telespectador está vendo, não é nada. A investigação do garoto escoteiro que desapareceu e que há 28 anos continua sendo mistério. O caminho que nós estamos fazendo agora é o caminho que nós estamos fazendo agora, é exatamente o caminho que o Marco Aurélio que o Marco Aurélio e os seus companheiros fizeram. Isso há 28 anos atrás. Você observa, dá uma olhada agora, mais devagar, a montanha como é alta. Mas ainda não é ela. Ainda não é. só para vocês terem uma ideia da grandiosidade do Pico do Marins. Esse foi o trajeto que o garoto Marco Aurélio, seus companheiros, instrutores, escoteiros, fizeram, porque eles queriam ganhar um prêmio. O grupo de escoteiros do Brasil, que chegasse a escalar aquela montanha, aquele pico, receberia o prêmio sênior. Esse é o caminho que o garoto, que na época tinha 15 anos, mas ainda estamos longe, ainda estamos longe. É uma viagem que vocês estão fazendo junto comigo. Veja aquela vila lá na frente, é impressionante essa imagem. Aquela vilazinha, lá na frente. Lá é a vila dos Marins. Mas ainda fica atrás da montanha. Exatamente, atrás da montanha. Longe ainda, né? Sim, longe, longe. Tem chão, tem chão, Geraldo. A placa indica pico dos Marins, mas nós estamos ainda muito longe. Começa agora um morro, um morro muito grande, um morro muito alto, até nós chegarmos ao local onde Marco Aurélio desapareceu. O trajeto, vocês acompanham a partir de agora, impressiona pela grandeza da natureza que nos leva até lá. Eu fiz questão de parar para dar esse presente para o meu telespectador. Dá uma olhada. Nós estamos aqui, a caminho da altura do Pico dos Marins, que é muito alto. É muito. Vocês estão vendo essa visão aqui, que é uma visão privilegiada, esse verdadeiro tapetão, esse pulmão, esse pulmão amazônico, eu vou dizer, no meio das Minas Gerais. Isso aqui dá uma olhada. É muito alto. Nesse trajeto, vocês imaginam, há 28 anos atrás, há 28 anos atrás, Marco Aurélio, juntamente com seus instrutores escoteiros, fizeram esse percurso. exatamente esse percurso, e fizeram de Kombi. O objetivo da tropa de garotos, adolescentes, escoteiros de São Paulo, era realmente chegar até o topo, porque, eu repito, eles ganhariam o prêmio. E o mistério, depois de 28 anos. O corpo do garoto, eu repito, nunca foi encontrado. A mãe tem esperança de que o menino ainda está vivo. Ainda. Eles procuraram de tudo. Teve até videntes, na época que vieram até aqui, em busca do garoto, dizendo que tinham vistas do garoto. Mas, na verdade, ele nunca, nunca foi encontrado. Daqui a pouco, você vai saber como foi a operação. Daqui a pouco, você vai saber a ação dos mais de 300 homens que participaram dessa busca quase que incansável. E também, dos escoteiros que participaram. Daqui a pouco, os pais de Marco Aurélio vão estar comigo no estúdio. E também, daqui a pouco, mas falta muito ainda. Subindo a serra para chegar até o topo. Onde esse menino esteve. Olha, me perdoe pela fraqueza. Eu até falei para o nosso colega aqui, pesquisador desse caso, também guia aqui, que o frio aqui é uma coisa impressionante. É mais do que gelado, não é? Não é mais do que gelado. É mais do que gelado. Poucas pessoas aqui, como uma época começa, se arriscam vir aqui, né? Poucas pessoas suportariam a temperatura. Realmente, cai muito a temperatura, escurece muito rápido aqui no inverno, né? A temperatura e a luminosidade caem muito rápido aqui. a dificuldade de acesso também, você pode perceber. É impressionante. O acesso também aqui para a gente chegar até a base onde foi montado o acampamento dos escoteiros. Nós estamos chegando, estamos próximos, ainda tem um pouquinho de chão, mas você pode perceber agora as condições climáticas, as condições físicas do local onde nós estamos, Geraldo. Há 28 anos, os garotos passaram por aqui. Exato. A nossa equipe está lá atrás, a nossa equipe está lá atrás, toda essa grande estrutura que o Jornalismo Record nos deu para contar essa história. Bem, nós estamos quase chegando perto do local onde os garotos entraram na mata e depois o local que acabou virando o acampamento QG da busca do Marco Aurélio. Agora, você imagina essa estrada já é... Olha, é difícil, você vê aqui. Dá uma olhada. É chão batido. Imagina isso há 28 anos atrás. Imagina. As condições eram piores, Geraldo. Eles vieram para cá como uma Kombi. Então, numa Kombi, quatro garotos, mais um chefe e mais um motorista que era um chefe escoteiro da cidade de Piquete. Tiveram muitas dificuldades de acesso aqui. O caminho não era tão explorado, não era tão visitado como é hoje. Hoje, o montanismo abriu as portas para muitas pessoas virem aqui escalar a montanha. Mas, em 1985, a situação era completamente... Eu estou achando até estranho, cara. Como que um grupo dos corteiros naquela época vinha aqui? Que loucura. Paulinho, vamos tocar, querido. Bora lá? Vamos lá, devagar aí. A gente teve que mudar. Cuidado, hein, Chico. Vai na mão aí. Vai na mão aí com o nosso câmera, hein. Isso, segura aí, Chico. Por favor. Então, você imagina aquela época. Eu realmente não consigo entender como é que um grupo de escoteiros foi autorizado naquela época. Me perdoe, em 1985... Na verdade, Geraldo, eles não vieram com autorização de grupos de escoteiros. Tanto que esse caso é um divisor de águas no escotismo do Brasil. Naquela época, não existia comunicação como existe hoje entre os grupos de escoteiros. Não existe essa orientação como eles tinham hoje de um grupo avisar o outro para onde está indo. quais são as condições. Eu preciso saber onde é que o grupo vai, se precisar de um socorro. Olha os cavalos aí em cima, dá uma olhada. São terrenos íngremes. Na verdade, o que nós estamos fazendo é que voltamos à expedição. Voltamos à expedição Operação Marins. Realmente, há 28 anos voltamos a viver aquilo que os garotos viveram, passaram. e vamos entrar na mata, Geraldo. Vamos ver como é que está a situação aí da trilha que eles fizeram. O caminho também, é interessante observar que tem muitas bifurcações, Geraldo. Você já pode ver que a estrada é sinuosa. Há muitas curvas fechadas. É um caminho que geralmente passa um carro só, não passam dois carros. Agora, para você ter uma ideia, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia o frio. Vocês não fazem ideia. Estamos gravando aqui no sábado o Balanço Geral numa reportagem especial da investigação Marins. O garoto Marco Aurélio que hoje, se estivesse vivo ou se estiver vivo, teria ou tem 45 anos. Então, esse é o trajeto que os garotos fizeram com o chefe dos escoteiros naquela época que eles queriam escalar o Pico Marins, a montanha. Fazer todo esse trajeto era um troféu. Significava o poder absoluto para o grupo de escoteiros do Brasil que realizasse isso. E por aqui passaram toda aquela força de tarefa. Policiais buscando o garoto que até hoje e daqui a pouco a gente vai entrar na mata. Sabe quanto nós estamos de altura? Pelo menos quanto de altura aqui? Aqui nós estamos a 1.600, 1.700. Metros de... É, o carro tem que encostar ali, tá? Tá, então para lá. Lá à esquerda, Paulinho. Esquerda aqui. Para o carro aqui. Tá. a 1.600, 1.600. Nós vamos chegar a uns 1.800 metros. Aqui nós estamos a uns 1.600 metros de altitude. Aproximadamente. Ok, vamos descer. Bora lá. A gente vai começar agora a entrar na mata e a começar a investigar. Na sua opinião, esse garoto está vivo ou está morto? Eu não acredito que ele esteja vivo. Vocês querem saber a minha opinião? Geraldo Luiz, Marco Aurélio, vivo ou morto? vocês vão agora entrar na mata. A mesma mata que ele entrou o mesmo trajeto. E a dificuldade para essa reportagem e as pessoas que participaram dessa expedição. Aquele o caminho e a trilha do mistério. No programa de amanhã, a partir do meio-dia, você vai entrar comigo na escalada ao Pico do Marins. Eu espero todos vocês e a gente vai tentar juntos desendar esse mistério.